Olá, tudo bem pessoal? Boa noite! Como eu prometi, eu vou fazer uma live hoje explicando sobre uma técnica que os japoneses utilizam referente à parte de os parasitas que existem no nosso corpo. Normalmente no Japão, eles chamam de kanomushi. Kan, na verdade, é um órgão, mushi é um parasita. Então, seria, na verdade, os parasitas que se encontram dentro do nosso corpo. Esse kanomushi, na verdade, ele trabalha boa parte da saúde das crianças. O que acontece, na verdade? Quando a criança tem uma irritabilidade muito grande, tem problemas de resfriados, às vezes tem problemas digestivos, problemas de sono, ela pode ter o que o japonês chama de um kanomushi, que na verdade são pequenos micro-organismos, como se fosse parasitas ou vermes. Você lembra quando sua mãe falava assim, ou alguém falava, ou falou pra você, referente ao seguinte? Luiz, você come que parece que você tem uma lombriga ou um parasita dentro da sua barriga. Come tanto que até você tem uma lombriga que essa lombriga come por você. Isso tem uma certa razão. No Japão, pra vocês terem uma ideia, em meados de 1568, tinha um livro, que era o livro dos parasitas, que era chamado de Harikigaki, que hoje, se não me engano, é um livro, na época da área médica, que hoje está no Museu de Kyushu, lá no Japão, que é uma raridade, onde se encontram, segundo essa literatura, 63 tipos de parasitas. Esses 63 tipos de parasitas, não dá pra gente falar agora na live, porque eu também não tenho imagem. Mas a gente vai tentar... Ô, primo, tá dando risada aí, né? É... Maurício Minami, é um cara... um doutor aí. Mas então, deixa eu tentar explicar. Esses parasitas, na verdade, eles aparecem através das nossas mãos. A gente vai fazer uma prática, e eu gostaria que vocês fizessem em casa. Vê se vocês conseguem fazer, não precisa ser agora, de imediato, mas assim que terminar a live, vai tentando fazer, ó. O que que a gente vai precisar, ó? É simplesmente coisa fácil. Sal. Pode ser sal de cozinha, ou um sal marinho. Então eu peguei uma colher, que fica mais fácil pra gente pegar, tá? É... papel toalha, pra enxugar a mão. Ou a própria toalha. Aí vocês escolhem o que que é melhor pra vocês. É... nada mais, só isso. E o que que a gente vai precisar? Uma pia, que a gente vai mostrar, eu vou pegar uma voluntária, que ela veio por livre e espontânea pressão, pra fazer esse teste. Enquanto ela estiver fazendo, eu vou estar explicando pra vocês. Vocês vão ver como é que é feito isso aí. E em casa é interessante vocês fazerem, mesmo você não sendo criança. principalmente o pessoal que tem muito estresse, às vezes fica muito irritado, ou às vezes chora facilmente. É... tem problemas, às vezes, qualquer tipo de problema dentro do corpo. É interessante fazer essa técnica, que vocês vão ver uns bichinhos, meio... parecem umas minhoquinhas saindo dos dedos. Se minha voluntária conseguir, é... ou seja, provavelmente vai sair umas minhoquinhas, eu vou mostrar pra vocês ao vivo aqui, tá? É uma coisa doida. Isso é uma técnica lá do Japão, que dá onde vem os conceitos da medicina tradicional japonesa. Dá onde esses parasitam, é o que causa as doenças dentro do nosso corpo. É incrível. Parece ser uma coisa mitológica, ou às vezes fantasiosa, que o pessoal brinca, que veio lá do... Tamagotchi, ou do... Ah... Como é que chama aquele... Goku? Mas não é. Vocês vão ver que vai aparecer, tá? Então eu vou assumir a câmera a partir de agora. E a partir de agora, a minha voluntária, eu vou estar acompanhando, vocês vão ver como é que funciona, tá? E eu vou explicar passo a passo, por isso que eu vou ter que segurar o celular, ó. Minha voluntária me passou o celular, ela vai dar a volta. Olá, o pessoal que está me olhando, pode vir. Ela pediu pra eu virar, porque ela não quer aparecer. Aquelas garrafas que estão lá no fundo, não sou eu que bebo, tá? Eu sou um cara que bebo pouco. Então vamos lá, minha voluntária já está aqui, ó. Eu vou pedir, eu vou virar a câmera pra vocês verem. Primeira coisa que vocês vão precisar, uma torneira e uma pia, vai precisar de sabão, lavar, ó, lava ali, esfrega bem os dedos. Aqui ela usou um pouco de sabão, pode ser líquido, ou um sabão sólido. Lava bem as mãos, tem que estar com as mãos bem limpas, tenta esfregar entre as unhas. Então esse procedimento, qualquer um, qualquer pessoa consegue fazer, certo? E aí você abre, vai lavar bem a mão, eu vou passar a toalha pra ela enxugar a mão, segura aqui, ela vai fechar, enxuga com a mão, olha lá, vira pra cá, isso, enxuga bem. Pode deixar a toalha no encanto, deixa a mão bem sequinha, esse que é o interessante. Deu aqui, isso. Agora, aqui, ó, lembra do sal? Eu vou pegar uma colher de sal, vou pôr em uma das mãos, ou seja, uma colher rasa de sopa de sal, olha, uma em cada mão, antes de fechar, deixa o pessoal ver, tá? Isso. Agora ela vai fechar a mão, com o polegar pra fora, e vai segurar, em média, aí vocês vão ter que aguentar, eu falando, média, segura, espremendo um pouco mais forte, uma média de 3 a 5 minutos, tá? Então, eu vou tirar o sal, enquanto isso, eu vou bater no paco com vocês, e ela vai segurar. Pessoal, marca aí, de 3 a 5 minutos, quando der, vocês me avisem. Enquanto isso, eu vou contando um pouco da história, do que que seria o Kano Mushi, né? Isso aí, vocês podem estar fazendo com crianças de 3, acima de 3 anos, porque ela já tem um pouco de consciência, do que vai estar fazendo, vocês podem fazer através de brincadeiras, tá? Ou seja, criança hoje em dia, a gente pode recomendar até entre 10 a 11 anos, vocês vão ver que isso aparece. Luiz, isso pode ser feito em pessoas adultas? Pode sim, a gente vai ver agora. Ela está segurando, pessoal, me fala o tempo aí, já deu quantos minutos aí, o pessoal que está no live aí, ou seja, está ao vivo, vai me falando aí. Eu acho que não passou nenhum minuto, mas a gente vai segurar mais um pouco. A sensação, ela vai me falar agora, é sal comum mesmo, não precisa ser sal grosso, viu Maurício? Se não, vai queimar e rasgar a mão. A sensação que ela vai sentir, me fala se é isso que você está sentindo, é que vai começar a dar uma queimação, é isso? Pode falar? Fala sim ou não? Sim. Sim, ela falou que sim. Olha que legal. Então, praticamente já deu um minuto. Um minuto. Opa, alguém compartilhou um vídeo meu aí? Então, um minuto ainda, segura as pontas aí, mais um pouquinho, fecha, segura. É tipo um castigo, né? Para você ver como vai sair. Quando você quiser castigar as crianças também, vocês vão ver que dá para fazer isso aí, botar ela de castigo, segura no sal. Mas isso não é a recomendação, tá? É tipo, se puder fazer, ela aqui é uma criança já lúdica, ela é uma pessoa que entende. Vou tirar aquela propaganda aqui, que eu não estou ganhando nada da Limpol, nem do Bombril, para vocês verem, tá? Então, vamos lá. Já praticamente deu um minuto e meio. Confere aí, pessoal, me fala aí, por favor, se deu um minuto e meio, que ela já está cansada e olhando comigo com raiva. Então, o Kanomushi, na verdade, é aquilo que eu falei, eles têm 63 parasitas. Então, esse livro que eu falei, que é o Harikakigaki, que é o livro dos parasitas, escrito em 1568, hoje no Japão, ele é considerado um tesouro nacional, né? Então, ele fica na cidade de Kyushu, no Museu Nacional de Kyushu mesmo, e foi descoberto por um médico, na época, japonês, lógico, nascido no Japão, chamado Ibaraki Genki. Ele nasceu, na verdade, ele era residente na cidade de Osaka, ou Osaka, como os brasileiros falam, e ele acabou descobrindo, escrevendo esses livros. É difícil ter, mas na internet tem algumas coisas relacionadas ao Kanomushi, né? Mas vocês vão ver, dois minutos já me falaram aí, então, mais um minutinho, a Valéria acabou de falar dois minutos. Daqui a pouco, ela vai jogar o sal ali na pia, e vai lavar a mão, tá? E aí a gente vai ver o que está acontecendo. Pessoal que está com curiosidade para ver os bichinhos, vocês podem fazer isso na casa de vocês, não precisa ser criança, tá? Vocês adultos aí, que acham que está um pouco estressado, esses parasitas, normalmente, não precisa ter medo, eles não mordem, eles saem igual umas minhoquinhas brancas. Se der, depois nos comentários, eu vou pôr a imagem, é que eu não tenho a imagem aqui comigo. Mas eles saem igual uns filamentinhos, parecendo uns fiozinhos de cabelo branco saindo. Já deu três minutos? Opa, chegou alguém aqui também. Vamos fazer o seguinte, vamos poupá-la, e a gente vai tentar jogar já o sal, e ela vai lavar essa mão. Ó, três minutos e meio, ô louco a Valéria falando. Então já pode ir lá. Joga o sal na pia, esfrega entre os dedos, e esfrega o sal que sobrou. Não, não, não lava ainda não. Esfrega tipo entre os dedos, como se estivesse lavando com um sabonete, esfrega. O polegar também, se você puder esfregar, como se estivesse lavando. Não, assim, um polegar com o outro, esfrega. Assim, como se fosse torcer o dedo. Dedo a dedo, isso. Ó lá, ela está lavando, esfregando. Entre as mãos, esfrega bem, isso. Tem que esfregar bem. Procedimento de lavagem na mão comum, isso. O outro lado. Agora sim, você vai pegar e ligar a torneira para lavar. Vamos lá? Vamos ver se vai acontecer. Se ela está estressada, não. Normalmente, ela se julga uma pessoa calma, mas, normalmente, o estresse acontece hoje nas crianças. Então, crianças que têm problemas, por exemplo, para dormir, vou dar a toalha de novo, para ela enxugar. Enxuga. crianças que sofrem, às vezes, de dores abdominais, têm resistência fraca, às vezes, pegam a gripe facilmente, têm uma irritabilidade, é interessante fazer isso. Quando tem uma imunidade muito baixa, a gente recomenda fazer três vezes na semana, brincar com ela, na verdade. E aí, com o tempo, fazer uma técnica que os japoneses falam, que é uma acupuntura pediátrica. A gente chama de Sonishin. Fecha a mão de novo. Agora, conta aí comigo, mais dois minutos com a mão fechada, sem o sal. E a gente vai ver. Pressiona o polegar. Enquanto isso, eu vou falando as recomendações. Então, mas para crianças que fazem xixi na cama, têm medo, essas coisas, é interessante você estar fazendo isso, para ver se tem reação, e se sai mesmo esses bichinhos. Vocês vão ver que aparece, algumas minhoquinhas, alguém está na ansiedade para ver, a gente vai ver todas essas minhoquinhas saindo. Eu não consegui uma folha totalmente preta, me avisa aí quando der dois minutos, por favor. Mas eu consegui uma folha meia preta aqui, para a gente ver os bichinhos saírem. Eu vou tentar filmar bem pertinho, para vocês verem. Continua aí apertando. A tábua. Ah, já vi. Ela me falou aqui que tem um negócio preto. Ainda bem. É bom ter assistente. Achei um negócio preto aqui, é o negócio que eu faço as cachaças. Mas depois a gente vê. Aguenta aí, me fala se der dois minutos, por favor, pessoal. Olha aí, André, você que faz xixi na cama. Ô, louco. Vamos lá, segura. Então, assim, isso pode ser feito em adulto também, eles só anunciaram a ejaculação precoce, mas os demais eles ajudam. Tá bom, Exílio? Fica tranquilo aí. Deu aí pelo menos um minuto? Não? Tá, vamos ver aí. O André deu risada, né? Ele gosta do Exílio. São amigos. Dois minutos ainda não. Mais um pouquinho. Aguenta aí quem tá ao vivo, por favor, me informa. Se deu um minuto, um minuto. Quem dá mais? Mais um pouquinho. Então, ó, as mãos permanecem normalmente com as mãos fechadas. Ela tá, lembrando o procedimento, ela lavou a mão inicialmente, segurou o sal por mais ou menos três minutos. Lembrando que você pode segurar de três a cinco minutos. Tá? Aí depois ela jogou o sal pra quem tá chegando agora e jogou o sal na pia e voltou a lavar a mão e enxugou a mão. Agora ela tá sem o sal na mão e sim com as mãos fechadas, sem nenhum tipo de sal. Tá queimando? Não. Agora ela falou que não. Mas a gente vai ver daqui a pouco. Então, me avisa aí. Deu um minuto. Deve tá estourando os dois minutos. Vamos ver se aparece. Aguenta mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, segura. Não precisa fazer força. Olha lá. Dois minutos o André falou. Vamos lá. Abre a mão e vamos ver aqui se sai algum bichinho. Você consegue enxergar? Você. Você. Não. Vamos ver aqui se sai alguma coisa. Aqui, ó. Vocês estão vendo um aqui bem na pontinha. Nesse dedo do meio. Vocês estão vendo aí? Conseguiu? Tá saindo? Viu? Nenhum? Olha você sozinho. Olha você. Espera aí, pessoal. Vamos ver. Não? Tá saindo. Olha ali. Ela falou que tá. Mostra o dedo pra eles pra eles dar uma olhada. Não. Olha lá. Lá na ponta aqui, ó. Bem devagar. Deixa eu dar um zoom. Normalmente sai um pelinho bem branquinho. Vem na outra mão se tem alguma coisa algum pelinho enxerga senão que ela não tem tanto estresse. Tem gente que a Gisele Gomes não conseguiu ver. Eu vou tentar fazer com o outro voluntário e se vocês aguentarem aí eu vou preparar o outro voluntário e ele vai vir aqui pelo Gisele Gomes deram uma mensagem aqui pra mim se caso sair você vem mostrar. Vamos tentar fazer enquanto voluntário. Vamos lá. Vamos fazer de outra maneira. Lava a mão normalmente com água e sabão. Lava. Pode lavar. Pessoal, aguenta um pouquinho aí. Tenha paciência. Vamos lá que a gente vai conseguir. Nem que saia uma minhoquinha. Lava. Pega um pouco de sabão. Lava. Repetindo pra quem chegou agora. Procede bem. Tenta fazer, Maurício. Vamos lá se você consegue, Maurício Minami. Se você consegue. Aí, lavou bem a mão. Pode enxugá-la. Ou enxaguá-la. Desculpa. Isso. Acho que agora vamos ver se dá certo. Pode fechar. Vou te dar novamente ó lá. Pode enxugar bem a mão. Ao vivo é assim, né? Como diz o Faustão, o louco meu. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Às vezes não é... Não sai, né? A pessoa, como a pessoa às vezes não tem nenhum problema. Vamos ver esse aqui, ó. Vou pegar, lembrando, uma colher rasa de sal. Uma outra colher na outra mão. Fecha a mão. Fecha. Com os dedos, o polegar pra fora. Segura pressionando. Quando começar a sentir queimar, você me fala. A Sayuri, a Solange Sayuri, tá falando. A dela é bem pequena, igual quando eu fiz uma vez comigo. É, então. Tem alguns que saem umas minhoquinhas grandonas. Vamos ver se a gente consegue mostrar, já que a gente tem tempo e o pessoal tá assistindo. Segura aí, pessoal. Cronometra aí pra mim que eu tô sem relógio aqui. Mais ou menos em torno de dois a três minutos, por favor. A Valéria tá falando que a bateria dela tá acabando. Depois você vê no normal. Puxar pra baixo? É. Aqui. O que? O seu celular. Ah, o meu celular. Pra puxar. O meu... Aqui, ó. Ali, ó. Não, ali, ó. Lá em cima, lá em cima. Mas só um pouquinho por cima. Aqui? É, vai pra cima, vai pra cima. Aí, puxa. Não vai? Aí, ó. Aí, ó. Ah, tá aparecendo o horário. Obrigado. Me falaram aqui do horário. Pra ver quantos minutos deu. Segura aí. Tá. Aqui eu vou tentar menos pra não segurar o pessoal. Mas vamos lá. Tenta pra mim lavar a mão agora. Esfrega bem os dedos. Vamos lá. Pode jogar o sal. Como é que começou a queimar? Começou a queimar agora, ele falou pra mim. Mas segura mais um pouquinho. Quando a criança ou a pessoa começar a sentir queimar, vocês podem fazer em casa isso. É a hora de jogar o sal. Pode jogar. Joga o sal na pia. E vai lavar. Lembrando que tem que esfregar bem o sal. Isso. Tudo bem que ele não esfregou, mas não tem problema. Lavou. Vai pegar aqui, ó. Tirou todo o sal da mão. Aí vai fechar a torneira. Enxugar. Deixa ele enxugar bem a mão. De novo. Não tô ganhando nada do limpol. Então, ele vai enxugar bem a mão. Tá enxugando. Vem uma auxiliar aqui com uma luz pra gente ver. Tá. Ela vai me passar. Segura bem forte agora. Vamos cronometrar, que agora eu achei o relógio aqui. Me falaram três minutos, ó. Agora são dez e vinte e dois. A gente vai segurar um pouco. Dez e vinte e dois. Como for dez e vinte e cinco, a gente vai abrir. Segura. Apertando bem forte. Estica o braço. Isso. Pra todo mundo ver que você tá com a mão bem fechada, ó. Lembrando que pode ser o polegar pra dentro ou pra fora. Essa técnica pra quem... Sal marinho. Pode ser o sal marinho ou o sal comum, Gisele. Sal grosso ou sal de cozinha. Pode ser o sal de cozinha, Maria das Graças. Sal grosso é ruim pra apertar. E uma que o sal grosso ele machuca. É umas pedrinhas. Ó, a Ana Paula aqui já falou que deu um minuto. Vamos ver se deu um minuto. Ainda não, Ana Paula. Vamos segurar mais. Agora que eu achei o relógio, acho que com... Acaba funcionando. Vamos segurar agora três minutos, tá? O primeiro eu fiz ao contrário. Eu fiz três minutos com sal. O meu primeiro voluntário. E dois minutos segurando. É sem o sal. Aqui a gente vai ficar de três minutos sem o sal. Ó, provavelmente vai sair alguma coisa. Segura. Se tiver cansado, dá uma dobrada no cotovelo. A minha voluntária número um aqui falou que tá saindo agora. Daqui a pouco é que não vai dar tempo de soltar. Vamos ver se aparece aqui, ó. É, tinha que focar um negócio preto. Ela falou que saiu umas pelinhas, tipo umas minhoquinhas. Vamos ver. Vamos ver aqui. Segura mais um pouco, ó. Deu um minuto agora. A Ana Paula disse que é um minuto anterior. Tá, tá certo. É, com sal. Com sal. Pode ser sal de cozinha normal. Se tiver sal marinho, é melhor. Então, esses corpos... Aqui estão dizendo, como esses bichinhos saem do corpo? Na verdade, a história do camuxi, ele pode ter um desenvolvimento através da dieta da mãe. Ou seja, dentro do... Do ventre materno, às vezes, a criança já tem esse problema. Às vezes, tanto emocional, pra quem acredita, como físico. E hereditariamente, ela consegue passar isso pra seu filho ou pra sua filha. E isso pode acontecer de a criança ter emocionalmente, ou se a mãe teve algum trauma durante a gravidez, ou antes da gravidez, e acumulou durante a gravidez, ela pode aparecer esses bichinhos, tá? Esses bichinhos, os japoneses, eles acreditam que afeta vários órgãos, o pessoal que mexe com a medicina oriental, os órgãos, os cinco órgãos principais, que são tanto o coração, o pulmão, o fígado, o rim, e o baço e o pâncreas, tá? Vamos lá ver. Quantos minutos... Falta um minutinho, aguenta aí, pessoal. Um minutinho, pra gente ver se vai sair alguma coisa. Me empresta o negócio preto, a gente já vai preparar aqui pra ver. tem 33 gente de zóio aí. Vamos ver aqui. Espero que dê certo agora. Vamos ver se vai dar um minuto. Alguém tá falando comigo aqui. Mais 20 segundos, e a gente já vai ver. Conta aí comigo. Ah, a minha assistente falou pra olhar aqui na mão. Pera aí, vamos botar aqui, mas aí não dá pra ver. Ainda não abre, ainda não abre mais. Vai ter que mostrar os dedos. Aí, deu. Pode abrir devagar. E a gente vai tentar focar. Vê se acha alguma... um negocinho branquinho. Vamos ver. Nenhum. Aos poucos vai saindo. A gente vai gravar. Nenhum, nenhum. Aqui, achei, ó. Nesse aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. No dedo indicador, ó. Saindo um negocinho branco, ó lá, se mexendo. Você tá vendo aí? Tá vendo, Vitor? Aqui, ó. Aham. Nesse dedo indicador tem um negocinho branco se mexendo. Vou tentar dar um zoom, porque o celular... ele tá mexendo. Vê se acha em algum outro dedo. O que tem aqui, ó? Nesse dedo médio também, ó. Ah, aqui não tem. Deixa eu ver. Tirar uma das mãos. Isso, ó. Às vezes eles são um micro-organismo. Abre de novo, vai devagar. Às vezes dá entre os dedos, assim, ó. Aqui, ó. Aqui, achou? Pera aí. Não esprega, senão ele morre. Só de espregar, o bichinho já vai embora. Tá aqui. Já foi? Não, tá aqui ainda. Ele tá mexendo? Tá, ó. Ó lá, ele tá mexendo, pessoal. Umas pelinhas... Ó lá, esse aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Pelo celular aqui, eu não sei se dá pra enxergar, mas pessoalmente dá pra ver, ó. Façam em casa, que vocês vão ver. Tem mais algum outro dedo na outra mão? Vê. Na outra mão, vê. Na outra mão. Na outra mão. Ah, aqui, ó. Tenta apontar sem mexer, pro pessoal tentar focar. Era bom ter uma caneta, aonde? Aqui, ó. Isso. Tira o dedo pra ver. Tá mexendo? Aqui em cima. Pera aí. Coloca a luz de novo. Olha a luz de novo, o pessoal vê, ó. É, tem umas que... Tem uns que... O dele saiu bem pequenininho, mas tem uns que saiu umas lombrigonas grandonas, uns cabelinhos bem compridos. Entendeu? Mas tenta fazer em casa, vocês já sabem mais ou menos. A finalidade disso, ó lá, ó. Tá me mostrando aqui. Tá saindo algum? Ó, aqui, ó. Esse aqui tá grandão. Olha lá, ó, grandão. Mostrou? Nossa. Tem que entrar na forma. Aqui, ó. Tenta não mexer muito a mão, pro pessoal ver. Olha lá, vai filmar, minha amiga. Conseguiu? Ah, aqui, ó. Tô vendo daqui, ó. Tá vendo esse negócio branco aí, ó? Esse é bem visível, ó. Essa lombriguinha, essa aí já morreu, porque ela saiu toda pra fora, ó. É que o foco tá desfocando, mas é isso aí que sai, ó. Deixa eu pegar, né? Pega ele pra vocês verem, ó. Tirou, morreu já. Tirou. Ao longo do tempo, às vezes demora um pouco pra sair, mas é isso aí que sai. Eu vou falar com vocês, pra vocês verem. Eu vou mudar a direção da câmera. Vamos lá ver, ó. A bagunça aqui de casa, onde é aqui. Então, pessoal, isso aí, na verdade, é uma técnica que vocês podem reproduzir e fazer em casa. É muito interessante. Tenta fazer agora, à noite, principalmente o pessoal que trabalhou hoje e tá cansado, pra vocês verem como é interessante. Mas faz igual eu falei, ó. Vocês podem fazer das duas maneiras. Ou pega o sal, segura em torno de três a cinco minutos, com a mão fechada. Primeiro lembra, lava a mão, segura com a mão bem fechada, segura. Quando começar a queimar, solta o sal, lava e enxágua. Aí enxuga bem a mão, segura mais uns dois a três minutos. Até a mão começar a esquentar, mesmo sem o sal. Aí vocês vão abrir, vocês vão ver que vai sair um monte de minhoquinho. Igual vocês viram agora, anteriormente, tá bom? Então, eu vou terminando por aqui. Gostaria que vocês fizessem essa experiência pra vocês verem. Não precisa se assustar. Esses micro-organismos não vão assustar, não vão morder vocês e nem vão matar vocês. É só pra vocês entenderem que o nosso corpo é cheio de impurezas. É aquilo que eu sempre brinquei agora, né? Às vezes a pessoa fala assim, pô, você come que parece que é uma solitária dentro do seu corpo. Então, não é devido à alimentação, e sim o estresse, ou o cansaço, ou alguma doença que está alojado no seu corpo, tá bom? Numa próxima live, ou um vídeo ao vivo, faz quantas vezes, eu expliquei aí, Maria das Graças, dependendo de se a criança ou o adulto tiver um problema muito grave, quando é grave, de três a quatro vezes por semana, você tem que repetir esse procedimento. Se ela for um pouco mais light, duas vezes por semana, tá bom? Eu vou deixando um grande abraço, obrigado, Maurício, obrigado, Maria das Graças, a Márcia, e a todos os pessoais, os 26, 27, o pessoal que ficou aí ao vivo comigo, e tendo essa grande paciência. Grande abraço, bom domingo a todos, e vamos fazer, e depois me manda a resposta, me falem se deu certo. Grande abraço, tchau! Tchau!